Que satisfação estar aqui mais uma vez na sua presença, bom demais estar aqui com você, trocando ideia e descobertas, sempre aí vendo e aqui ele transferindo e trazendo pra você as nossas descobertas aqui no nosso canal, aqui no YouTube, Aldemir Boys, publicidade, já desde já, se inscreva, dê essa força pra gente, vamos ampliar e nós trouxemos aqui uma coisa muito interessante, se é falar assim, isso é óbvio, quem não sabe disso sabe, mas a gente na prática, no dia a dia, acaba esquecendo. Esse estalo aqui ó, você percebe o estalo? Faz com a mão esquerda, tenta, assim ó, três dias treinando pra conseguir fazer o movimento, é como você escrever com a mão direita e escrever com a mão esquerda, aí o seu cérebro vai chiar e vai falar assim, escrever com a mão esquerda, escreve com a mão direita há mais de 20 anos, 50 anos, escrever com a mão esquerda, esse cara tá louco, se necessitar você escreve, se for uma coisa necessária, Deus ou livre, você vai escrever com a mão esquerda? Mas tudo é questão de adaptação, a mão direita, a mão destra é o modelo, é a referência máxima, se você observa o gesto, você vê que pra você estalar, você precisa ter um giro, giro do pulso, um giro do ombro, balançada na mão na frente, e você começa a copiar com a mão esquerda os mesmos gestos, esse dedo estala nesse e bate aqui na lateral. Então você tem que fazer esse mesmo processo com a mão esquerda, isso significa um novo aprendizado, quando você tem um novo aprendizado, quando você olha da forma espelho, parece simples, mas quando você reverte o espelho e você faz com a mão esquerda, você se constrange, acha chato, acha esquisito, desconfortável, isso é um novo hábito. Mas depois de alguns dias, meses fazendo o movimento, aquele golpe, aquela técnica, aquela pintura, aquele canto, aquela voz, aquela postura, aquele caminhar, vai se remodulando, vai se ressignificando no sentido diferente, onde você começa a ver por outra perspectiva. Hoje a neurociência explica que nós temos a neuroplasticidade, que é a capacidade de ganhar várias formas, uma nova língua, pintar um quadro, cantar, dançar, depois até de idade bem avançada você pode recodificar esses pensamentos. Então comece com pequenas coisas, como acabei de falar, experimente fazer com a outra mão. Quando você for fazer com a outra mão, a sua mente vai chiar, aquele capetinho que te atrapalha, que é o procrastinador, vai falar Não, esse cara é maluco, não faz isso. Você sempre foi assim, seu pai te ensinou assim, não mude. E assim nós temos os nossos comportamentos e não queremos mudar. E a gente acredita que aquele comportamento é o certo até o fim da nossa existência. A gente fica enraizado no mesmo lugar, naquele mesmo comportamento, dentro da caixa. É isso que fala, ficar dentro da caixa, significa ficar limitado, limitado a um só foco, a um só objetivo. E a nossa inteligência é multifocal, tem múltiplas capacidades e competências. Sucesso é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Comece a partir de hoje, traçar um objetivo e começar um pouquinho, 1% a cada dia, treinando aquele novo hábito do pá, pá. 2 meses fica melhor, 3 anos mais potente e aquele golpe vai definir a luta. Aquela postura frente à entrevista vai decidir a sua carreira profissional. Aquele toque na voz vai conseguir que você conquiste a mulher dos seus sonhos, a sua esposa, a mãe dos seus filhos ou o seu marido, o seu esposo, o pai dos seus filhos. Aquele toquezinho de treinar, praticar, vai modificar a sua postura, o seu carisma. De uma pessoa não muito simpática para carismática. Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Eu sou Aldemir Borges, sou locutor publicitário aqui do Gora 2, sou instrutor de oratória, pesquisador da alma humana, palestrante motivacional de alta performance. Eu sou autodidata. Se inscreve no meu canal, dessa força. Vamos ampliar esse canal para fazermos cursos. Precisa da sua ajuda para ampliar mais esse canal. Tem muitos anos aí e ele precisa se fortalecer, depende da sua ajuda, da sua colaboração. Em breve fazemos cursos de oratória, palestras motivacionais, esses exercícios na nossa dinâmica de grupo, nos nossos encontros, onde vamos debater, falar, demonstrar e vamos treinar juntos, reformulando, reconfigurando esse comportamento, onde você vai sair melhor, mais elegante, mais simpático, mais eloquente, mais persuasivo. E que Deus te abençoe abundantemente, poderosamente, todos os dias da sua vida. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. E aí, Zezé, você pode ir ao próximo? Beijo enorme, tchau. E até o próximo encontro.